Música Aí piazada Vamos achar o S1, onde é que tá esse S1? Na próxima direita A montanha La Cordilheira Ó Aqui ó Pézinho da Cordilheira Aqui nós estamos a mil seiscentos e setenta Mil seiscentos e setenta metros De lá Ao nível do mar não? Claro Óbvio né Pézio 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 De Brasil? Não, você não é Honda não Ah, são de Brasil? Sim Sim Motos? Sim Sim, sim, sim É, até aqui três mil e duzentos quilômetros Motos? De moto Estamos indo a Atacama Esgoto de moto? Atacama São Pedro de Atacama Chile Depois de salta A Chile Quanto? Quanto? Quanto falta para lá? Maiana 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 Eu não sei o que eu vou Muitos de associação Não? Aqui eu tenho um Taier Para mim a sua Como? Téier Taier Taier Ah, ele é mecânico Ah, este é mecânico? Este tem na oficina Tem na oficina Taier Não, taier Margar Ah, não, taier Olha só De que? Independente 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 Sim, sim Muito bem Muito bem, amigo Parabéns Parabéns Chama de Mad Max, né? É Sabe, sabe Você sabe como chamamos este tipo de moto em Brasília? Como? Este tipo de Mad Max Meio Max? Mad Max Mad Max Como na película Mel Gibson, Mad Max Prefúrgula de Trovão Lembra? Ele é muito novo É Corizão É Isso aí Pesado Custãozinho Vamos Valeu Custãozinho, né gente? Ah, é para lá? É fraturado mesmo Cara, eu sou um cara que eu não gosto de ficar pensando quanto eu vou, vou atrás dos outros assim, vão ali Eu acho que é um 42 Já vim convidado nessa viagem para não ter que pensar Só um minuto, eu vou comprar chiclete Ah, esse é um Jeep Willis, que tem no Brasil Não, mas esse daqui, pelo a frente, não a frente já é 51 A frente do 51 é mais alto, 42 é mais, esse aqui está parecendo um 42 É mais baixo Não sei Pô, belíssimo, hein? Belíssimo O Jeep Willis Eu acho que é um 42 Tá aturado até por dentro, bicho velho Tá filmando? Tô Tem uma frente aqui Tem uma pá do lado ali, mano Ô Piazada Aí, ó Quem souber se é um 42 ou um 51 me fala Coloca aí os comentários aí para nós Machado alguma coisa aberta ontem, não? Eu acho que todos os restaurantes estavam abertos, mas tudo meio vazio Aí, ó Praça principal, papai Ih, está tendo outro protesto, vamos passar longe Não, é, não, é reunião Reunião de protesto Vamos tomar um chopp aqui Vamos dar a volta lá, vamos dar a volta lá Vamos tomar um chopp Aqui, ó Então a gente dá a volta e vai para o hotel, pode ser? Hotel aonde? Hotel aonde? É, aqui pertinho, aqui? Estão jogando pela rua ali, ó Pela rua ali, acho que é Vamos dar a volta na praça Olha aí Toda? Muito longe, pô Que? Preguiçoso, cara Não, mas muito longe, é tudo igual Pô, mas é bonito Pô, uma protesto ali Dá a volta na praça toda Os caras ficam andando a pé Eu encontrei ontem aí, nos Big Trail Ah, é? Ah, estavam todos arrumadinhos, engomadinhos Os cabelinhos todos Tomaram banho? Muito banho Meu Deus Todo perfumado Comendo usando os dois talheres, do jeito certo É, tá louco Isso aí não dá certo Tem que ir Ontem nós matamos o banho, né? Ah, eu tomei, pô Hoje de manhã Tomei um banho ontem de manhã e hoje de manhã Santeria não é macumba, cara? Não Igreja, pô Não Lugar de santo, pô Pra vender o santinho ali Ah Vende os santos Aí, ó Pra que servem esses negócios de pet aí? Ó, os caras juntam uns pet no coração ali As irras aí, ó Restaurante Tamo junto Eu, eu, eu no Uruguai, né? Mentira, não posso ver uma placa daquela Ah Aí eu ponho a moto Aí o guarda vem e manda tirar Quando eu cheguei em Montevideo, né? Tava tendo uma Umbra Uma reunião de chefe de estado E aí tava lá Todo Mercosul, todo reunido E tinha umas plaquinhas dessas de Estacionamento Delegação Brasília Ah, é? A gente chegou e parou Da moto do Rio de Janeiro Falei, ah, pra mim, né, cara? Claro, os caras reservavam, hein? Peguei a FXDE nela, cara Pum Larga aí Não deu 10 minutos eu na praça Vem um guarda aí Senhor Se tirar a moto do barato Deu uns porra Mas eu sou eu de Brasília Aham Pra gente pegar esse lado de chão Não fala nada Que ia dar Aham Vem devagar Ah, vem assim Aí, ó Vinícola Como é que é o nome da Vinícola? Meu cigarrinho Caiu da moto Ah Ainda bem que eu tenho mais 3 desses lá Mas lá Lá eu tenho também Aqui eu não tenho Caiu da moto, velho Caiu Deixei lá carregando Não, esse aqui ficou Ah, mas você tem outro aí? Eu tenho Eu tenho Pode ver Eu não tenho nenhum, né, filho É, tem que ter mais de um, né? Como é que é o nome da Vinícola aqui, Espanazes? É, a finca da puta que pariu A finca da puta que louça Quantos quilômetros? Cinco quilômetros de estrada de chão Mais de cinco Mais de cinco de sofrimento Olha onde é que tá a cidade, velho Olha lá embaixo lá Olha lá, Flavinho Onde é que tá a cidade Puro sofrimento, velho Daqui lá tem no mínimo uns onze, doze quilômetros Eu não sei, pra mim foi uma vida Foi uns dez quilômetros isso aí Pra mim foi uma vida Hã? Quantos quilômetros foi o Lulô Santos? Cinco De Araque Lulô Santos de Araque Cinco Cinco seu Toba Agora vamos ali degustar um vinho que eu não bebo É, Las Lendas É, Las Lendas Louco Olha, pesada Que que é legal aqui, ó Olha que que é legal A Vinícola aqui embaixo A cidade lá no fundo E um pedacinho da cordilheira aí Pena que a GoPro não dá profundidade Parece um morrinho, cara E não é É gigante isso aqui na frente Aqui, ó Porque na verdade A cordilheira são vários complexos de montanhas Não é uma coisa só, né? Então são várias coisas E todas elas formam a cordilheira dos Andes Como se fosse a... O Brasil tem uma famosa Que é a... Qual que é, cara? O complexo... Não é Serra da Canastra É outro... Tem outro nome disso aí Bom, mas tem um complexo Tem que estar no meio do estado de São Paulo Com Minas É... Igual a Serra do Mar Igual a Serra da Canastra Mas tá dentro do complexo do espinhaço Complexo de cadeias do espinhaço São várias montanhas aqui, ó Pode ver a cordilheira tá passando aqui Tá passando lá de lá Tá vendo? Marronzão lá É aquilo lá, ó Então tá lá, ó Olha aqui em cima aqui, ó Passando tudo isso é cordilheira, tá? Muito legal E vem aqui também Os pedacinhos aqui Vai formando complexo E no meio você tem os vales E no meio desses vales você tem as cidades, né? Como, por exemplo, o Cafaiate Que tá lá embaixo Beleza? Vamos lá, degustar esse vinho lá É... Mandar passar a mão nos barril ali pra ver a diferença Eu particularmente não senti nada Mas... Vamos ver É... Que tá passando? Aí tem. Cá, a varita huele e sabe totalmente diferente Sim, mas simplesmente por a hoja de estim no maré, no melão... Viveram assim como nós... San Juan, La Rioja... Mas aqui falamos de algo mais importante, o techoal. Quando a gente menciona o techoal, falamos de clima, falamos de suelo... E é mais... Felipe, é que vai pegar a minha parte e vai pagar dele com a minha parte. Não, não tem como. A gente vai deixar sem a grava nela também. Ah, vai dar nove, nove. A gente tá achando rico esse monte de dinheiro aí na mão ou não? Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil... Fala Piazada, bom dia. Vamos deixar hoje a cidade aqui de Cafajete, na Argentina. Ficamos nessa pousada aqui, cara. E essa construção, só pra vocês terem uma ideia, é de 1900, tem 123 anos. Vamos passar por dentro aqui, pra vocês dar uma olhadinha. Paramos as motocas aqui. Piscininha, tem um grupo ali que eu acho de franceses. Os caras estão de bike. E... Vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha. Onde é? Ah, olha aí que legal. Bem aconchegante, cara. Barato. Ó, boa dica aí. Quem vier pra Cafajete, Cafajete, que eles falam, pode ficar por aqui. Vamos ver ali. O Piazada tá tomando um cafezinho da manhã. Tradicional. Brasil. Olha que legal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Caf... Bom dia, Cafajestes. Bom dia, Cafajestes. Bom dia. Bom dia, Cafajestes. Não é Cafajestes? Cafajete. Cafajete. Cafajete é Cafajeste, porra, não é não? Cafajete. 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 Vocês viram que tem um casal de... Aquele senhor, aquela senhora, mais um casal novinho ali, são franceses. E o rapaz e a moça tão de bike, fazendo esse rolê de bicicleta. Ah, legal. Tão saindo com as bicicletas ali, toda equipada ali. Vão sair ali. Quatorze pila. O cara deve paga mesmo, velho. Não tem conversa não. Não deu nem doze horas. Aí, ó. Mais uma Mad Max sem gasolina aí, Dani. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá.